A Lelo foi feita para todos e é uma grande parceria, uma grande conquista ter a Lelo como parceiro. Nós estamos com a Lelo desde que ela iniciou como meio de pagamento, né? E antes era a voucher, era o papelzinho. Esse papelzinho às vezes estragava, vencia, molhava, né? E hoje, com a facilidade do cartão, nós estamos no céu, né? Eu faço tudo um pouco, mas a minha parte mais é operacional, cuidar, parte financeira, parte recursos humanos, cuido muito das turmas, né? Estou aqui há 34 anos, já passei por todos os setores do mercado, né? Quando a gente começou a montar o escritório, praticamente todas as partes. Meus pais começaram com esse negócio e passaram para a gente, nos ensinando a trabalhar sempre duro, atender bem nossos clientes e nos fortalecer como uma empresa familiar que respeita o que os nossos consumidores querem e que os nossos colaboradores, nossos funcionários também sejam bem tratados para que eles possam atender quem paga o nosso salário, que são os nossos clientes. Já passei em todas as áreas, eu fui operadora de caixa, supervisora de caixa, auxiliar contábil, auxiliar de RH, contas a pagar, contas a receber. Hoje estou na função de gerente financeira, então eu vi praticamente o grupo crescer. Esse ano vai fazer 42 anos que estou em Campo Morão, né? Com quatro lojas em Campo Morão hoje e com mais seis foras, né? A Lelo vem junto disso da mesma forma para que a gente cresça junto. Então, contribui muito para o nosso crescimento, nos ajuda muito a fortalecer. Para nós é um baita de um parceiro. Nós agradecemos muito vocês por vocês estarem no dia a dia do nosso negócio, contribuindo, nos ajudando de uma forma ou de outra a encontrar soluções para a crise, para momentos difíceis. Faz com que você tenha uma confiança, você tenha um dinheiro garantido que você vendeu, você recebe, você tenha uma segurança. Eu acho que isso é uma segurança, né? As empresas têm que acreditar, fazer essa parceria e saber que está dando certo e vai dar certo. A segurança da gente não se preocupar com o meio de pagamento, mas sim com a venda, com o encantamento do cliente, fazer com que o cliente sinta-se bem nas nossas lojas, proporcionar bons momentos para ele enquanto ele está na sua compra. O que o Lelo ajudou muito mesmo o Parnas Percado a desenvolver a empresa com mais segurança. O que o Lelo ajudou muito o Parnas Percado a desenvolver a empresa?